E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo. Se inscreva no canal, ative o sininho para receber todos os vídeos e todas as notificações. Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada. Deixe nos comentários o top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal. RimaSoloHD, rapaziada. Tamo junto, é nóis. Falou! Tá tranquilo irmão, tá ligado que eu vou te falar que agora não é só com o fundo do cabaço. Hoje você até falou, mas você tá ligado que você nunca vai conseguir fazer da maneira que eu já faço. Falou que já me pôr no fundo do poço, esse é o esforço, tira meu espaço. Eu já tava, você chegou atrasado e no fundo do poço foi onde eu dei o meu primeiro passo. Jaca, 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 sabe que você é freguês. Torra, papai, roubo, jaguejando comigo de novo. Acho que não aprendeu nada da primeira vez. Jaca, 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 jaca. No fundo do poço não abre minha bala, porque eu já nasci lá. Passo a hora eu vou jaguejar quantas vezes for necessária, quantas vezes são precisada. Pra mim nunca mais jaguejar, não vai ser conta você. Conta qualquer um que tiver na minha frente, eu tenho muito pra ensinar. Muda pra aprender, eu errei de novo, cê falou do erro de novo. Vamos ver, eu deixei a mão na boca pra explodir. Se você pisar nele, eu me fono quando esse jogo. Você se fudeu, igual eu disse na última vez. É que quem não pode errar sou eu. Só que eu falei que é o dono do jogo, por isso que eu e eu tomei o tabuleiro. Prado, você vai perder sete vezes, porque eu que decidi os três sete erros. Tá em galo, eu vou te bater ou sem vontade, o Prado já tá no caminho. Com certeza, você nunca vai arrumar nada, porque eu vim não te batir, eu tô sozinho. Sabe tudo que você já tá perdendo? Tá ligado tudo aqui, eu sigo o meu caminho. Eu tenho erros pra culpestar, por isso eu tento aceitar. E sou muito melhor que esse presente. Hey, hey, tá subindo, hoje eu já jogo tempero aqui. Eu sou MC, eu te vaco o dia inteiro. Você é muito melhor que meu caminho, só que de verdade hoje eu mato meu parceiro. Porque de verdade eu venho fazer a rima rara, eu tenho boca pra calar e eu que vou calar primeiro. Demorou, parceiro, tá ligado que eu sou da rua, sem ter boca pra calar. Encontrou com uma atitude, primeira coisa a fazer é cê tentar calar a sua. Yeah, eu badei em você, tinha uma coisa eu sei. Falou que era o dono do medo, joga o jogo valendo game, que hoje eu deixo vocês em sua gameplay. Ah, ah, yeah, yeah, S.O.K. Sete vai além, tô na batida, sabe né, não mano, porque eu sou guerreiro. Mas eu sou parceiro, você fala do seu estilo. Eu te picoto e corta igualzinha, sorteiro. Ei, só que você tá ligado, faz o freestyle e você não baganha. Só que sua carne não é valiosa, minha carne faz mais louco que uma picanha. Ei, que quando churrasco você tá ligado, mano, que eu faço esse freestyle que você é freguês. Se cortar sua língua, o churrasco, com certeza, é pro mês inteiro. Ei, quando você não é guerreiro, faz o freestyle que eu sou verdadeiro. Tô te enchendo de punch pra você ter ideia o que eu vou verdadeiro. Ei, quando você tá ligado, bateu de verdade que você é ensinante. Olha o brinquedo, essa pérola, mano, te ensinando cê não tem diamante. Só que você tá ligado, faz o freestyle, mano, já mando aqui. Hoje meus olhos são de tromalina e hoje minha vitória igualzinho rubi. Vai falar de fã comigo agora, mano, tá ligado que você vai morrer. Pode falar de fã, vou ensinar coisa a você. Você é montanha, calma, seu moleque. O que é uma montanha? Pro mal, né, do trap. Tá ligado, calma, tá ligado. Vai falar de novo, tá ligado, tá ligado. Vai falar de novo, tá ligado, tá ligado. E a carne não vale nada, a carne preta é a mais barata. O ventado, viu? Como eu faço, cê não vai pegar. Vou fazer isso aqui, mano, eu vim só pra te matar. Quebra meu espelho, você é tão ruim. O que é o espelho? Fala isso, espelha em mim. Quem tá fazendo isso, não vai dar aqui pra você. O que é isso, eu faço, mano, isso que é R.A.P. Mano, calma lá, chego agora, MC. Flow verdadeiro, desde 2018 fazendo isso aqui. O que é o monstro? Mas você sabe se cê tá na minha mão. Cê não consegue ganhar um house sem acelerar Speed Flow em seu maior campeão. Por isso mesmo, cê sabe, só chegar junto e desespulsura. Mas chegou junto com uma batacote que te mostrou que hip-hop é bem mais da rua. Cante ela bora, não vai embora. Tinha nem rima na hora. Cê sabe que eu cante só, cadê fora? Ela bora, você tá ligado, eu tô te mandando embora. Não é que tinha feito isso, não sou até agora. Ei! Cabe tudo, tá na minha mão, vocês falam. Da hora os seus novos ficados, vou fazer scratch com a tua cara. Da hora legal, mas você é um loco. Talvez quando cê fizesse scratch com a cara, MC, com bom, cê faz a hip-hop. Por enquanto, cê acha que é tudo isso e é só suporte. A mim não sei o que, eu mandei a Speed Flow. Se acha que é isso, cê vai tromar a morte. Ei! Oh, sabe que eu faço verso e isso aqui surpreende. O que eu faço de Speed Flow, hein? É, Maderel, Maderel. Só que eles entendem. Ah, faz isso aqui muito bem. Ei, truta, agora mano eu já capo, eu já tasco. Cê tá muito nervoso pagando dinheiro nesse trato. Não, o nervosismo faz parte, mas eu tô acostumado com a pressão, esse é o dia a dia. Se o Edwell eles não entendem esse cuzão, eles também não reproduziam. Mas por isso, que eles tão gritando, porque você sabe qual que é a caminhada. Eu, 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 os quebrados amassando, quem não entende nada. Ei, oh. Sempre é ligado, meu mano, que eu chego assim. Levo o meu verso na hora, truta no começo ou fim. Pode ter certeza que eu faço justo, o verso humano aqui me conduz. Bolsonaro também é um merda, e vários merda vão lá e reproduz. É verdade, por isso que tem vários bolsominhos. Enquanto tem MC de verdade, os fraude igual você, tão tudo sumindo. Se perguntando qual que é a rima do ano. Volta treinar, só vaga na rua, tá lá, é cuzão. Tô te esperando. Eu sou fraude, eu tô sumindo. Sério, você cometeu um tropeço. Seis anos de batalha da aldeia, eu tô aqui desde o começo. Junta, sabe que o verso anunciou? Adivinha da batalha da aldeia, seis anos também ganhei a batalha de trio. Uma salva de palmas do batalha e o troco é uma família! Sume, não bebe aí, cê dá falha. Esses são os seus quesitos pra vir ganhar batalha. Por isso que você pede ajuda. O meu quesito pra ganhar batalha é eleitura. O que é eleitura? É eleitura o quê, meu mano? Tá ligado? Só se for eleitorado. Não ganha nada nesse improvisado. Cê quer pagar de favela, cara de filho de deputado. Mas quem que quer pagar de favela? É nessas e outras, Johnny, que você deu grela. Sabe por quê? Cê não tem cadência. Não pago de favela, eu fico quieto. Pois ela tá na licença. É isso aí. Foi mal, rapaziada. Depois dessa eu tive que rir. Tá de marola. Nunca pisou na favela, nem pauta, nem põe jogar bola. Cê falou bem, vai. Não é competente. Tive que rir. Vou dar um soco e pagar o tratamento do seu dente. Aê! O seu estrodo, enquanto eu fazia cima na boca, já nasceu outro. É verdade, meu mano, que eu nunca apanho. Nasce cinco dente a cada batalha que eu ganho. Eu vou ganhar pela segunda vez. Tinha um no céu da boca. Agora vai ter seis. Agora vai ter seis. A ideia é louca. Espalha esse bagulho que você gosta na boca. Meu mano, calma não ir louqueza. Eu quero ver depois do otário. Até essa sua cabeça. Parei de dente de boca. Essa aqui é improvisada. É o que tem na boca. Você que coloca mais parada. Tá ligado. Dentro da sua casa você foi amassado. Palmas pra essa batalha. Você sabe que eu tô na batida. Eu não conto com a sorte. Eu rio muito em plenicida. Sou forte até no meu suporte. Sua química é repetida. Por isso que você ficou sem norte. Essa é a batalha da minha vida. Eu conheço identemente a da sua morte. Construções. Quatro versos. Eu sei que eu fiz isso com corações. Conquisei meus universos. Eu quero ver o que você faz. Eu quero ver na batida. Quero ver se você sagaz. Tem que tá ligado. Tô com rima construtiva. Rima construtiva não tem. Agora eu vou mostrar pra tudo. Porque você fica achando que vai falar na minha cara. Mas você vai tomar dor. Nem preciso falar meu mano. Agora você sabe que eu não sou brava. Falou de emicida. E eu que crescia onde nem erva da linha vingava. Você tá ligado. Como é que é barreiro? Isso daqui é rima de preto. Olho no olho. Tá ligado mano. Que agora eu quebro o seu esqueleto. Tipo. Pirimente. Você quer planta ou toma. Tipo. Jailuk. Hoje você beija a lora. Só que hoje não tem Jailuk. Hoje não zem. Hoje tem um barreto ensinando que você nunca foi meu cru. Sabe por quê? Reggae. Mesmo que eu não tenha garoa. E se não tiver planta ou nada no seu jardim. Plante coisas em pessoa. Graças a Deus que não tem Jailuk. Eu gosto de rima assim. Rima improvisada. Olho no olho. Que parece que eu acho que nós vai sair na porrada. Mas não vai não. Eu desporto na rima. Eu faço mudar o clima. Eu erro na sua mente. Te mostro que lá no rédeo. Jó também tem cipre. O derrachado vai entrar na mente. Você nunca bateu de frente. Pra gente eu vou te bater. Se o meu canal é o suficiente. Vem. Isso é rima improvisada. O tal do rei do tanque. Na minha frente não é nada. Eu acho que fazer um alto só pode meu mano. Se eu sei sei. Por que pelo visto você falou a mesma coisa que eu falei. Você falou um monte de bagulho. Mas meu mano agora aceitou. Me respeita caralho. Eu sou seu professor. Não é meu professor. Meu máximo professor aloprado. Realmente valeu a mesma coisa que você. Só que seu partido tá ligado. Essa é nossa diferença. Por isso tomo um pau. Eu respeito a essência. Mas tudo isso não é nacional. Menos tem a parte do tá ligado. Caramba. Não fala de nacional porque você fala muito. Mas você também nunca pisou lá. Isso é verdade mesmo mano. Se é vacilação. Eu falo muito tá ligado. Porque os MCs tão ligado. E outros não. Eu falo muito tá ligado. Yeah. 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 Pode vir você em toda sua gang. Que você tá batendo de frente. É o rei do sangue. Mano hoje. Vou acabar com o trigo e só ligar seu loucura na roda Eu rimo na rima, então não pode mandar rima Esse é o rima, eu tenho disciplina e meu mano, esse é a clima Eu deixo o que eu quiser, você vai ficar frustrado Você vai assistir minha vitória aí de baixo Essa é uma parada, vai se fuder Você não é a roupidante, você não vai lá derrubar Eu falo na moral, eu vou ser se fuder Só eu tô olhando daqui que você fica maior que eu Tá ligado? É coisa de quebrada, vai ser coisa de quebrada Isso é coisa de quebrada, você é o arrumado Vai tomar no cú, não é só você que é pavelado Vai tomar no cú, vai pro fundo do poço Ainda sei que tá ali que você tem o puto no bolso Ah, coitado, quer que eu pague o seu Uber? Também meu aliado, você tá ligado? De você, né, cria? Pula também Só que uns inventam, outros copiam Não, não, você foi o primeiro Sem maldade, você é rima pro dinheiro Não pagou, quer não, você tá fudido Não valoriza o que faz, fica na cadeira É o remunerado pro dinheiro Tá de brincadeira? Você acha que esse gato tá enchendo minha geladeira? Você vai no churra, rapaz É o remunerado pro dinheiro Eu tenho dois filhos pra criar Tem dois filhos pra criar? Então vai na missão Você enche geladeira? Eu encho o coração Sabe por que que eu sinto fomento? Eu passo morrer com fome Quero do que eu morro só Você não vai morrer com fome Eu tenho Johnny MC Se eu existir, você vai continuar a ti Porque você sabe como é que esse bagulho é assim Se eu tiver do tempo, quem mais sabe dividir? Quatro metros que parte Você pensa realmente Que você é um adversário forte A verdade é não ir crua Quantas batalhas você tem Isso é um trabalho Não vai morrer com fome 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 Não vai morrer com fome